Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje estou trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal. E hoje o gurizada dá para mais um vídeo de Black Ops 2 aqui para vocês galera. Dessa vez aqui para mais um episódio da nossa série Em Busca dos Dogs, gurizada. Para quem não sabe, essa é a série que eu tento pegar dogs, mas não é simplesmente pegar esse dogs. Até porque seria muito fácil né gurizada. Então galera, a gente tem que tentar pegar dogs, mas o dogs tem que vir na cesta básica gurizada. Isso mesmo, que não depende da nossa habilidade e sim da nossa suerte, beleza? Então a gente vai de Vant, cesta básica e Vant de resposta. Vou criar minha classezinha aqui de AN94. Vou utilizar aqui galera, o Engenheiro. Para quem sempre pergunta como que faz para mudar o streak no Car Pack, que você tem que estar usando o Engenheiro, beleza? Vou utilizar aqui estoque e porta munição. Essa vai ser a nossa classe, beleza? Então eu vou dar um pequeno corte aqui no vídeo. Quando eu estiver começando a partida, eu volto, beleza? Então aguardem aí. Voltamos aqui gurizada no mapa. Hijack de mata, mata. Hein equipe? Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui no mapinha da hora para nós jogar. A partidinha vai estar no começo aqui, delícia. Tem menos cara no meu time, mas tá bom, velho. Estou 4 barra aqui. Milagre é esse, cara. Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar, galera. Lembrando, mano, que se bater 400 likes nesse aqui, nesse vídeo, próximo episódio eu trago duas partidas, beleza? Então eu já deixo o like aí desde agora se vocês querem episódios mais longos aqui no nosso channel. Matei ali o arrombado. O spawn vai virar para cá. Vou ficar, mandar mirandinho, né? Porque eu sabia que ele ia aparecer ali. Olha, viu que delícia? Vamos ver se ele vai nascer por aqui. Nasceu, velho! Nossa! Agora não era para me ter matado essa aí. Eu garanto que foi mentirosa pela minha parte. Era para eu ter morrido ali. Não consegui varar o arrombado lá. Mas beleza, só eu que matei. Isso mesmo? Isso mesmo, estou 3 barra zero e 3 que o meu. Vocês estão vendo o barulho da porta de fundo lá, né, cara? Porque os caras querem atrapalhar a minha gravação. É impressionante. Onde é que tá vindo esses tiros, moleque? Só tô vendo tiro aqui. Não sei de onde é que tá vindo os tiros. Boa, ganhei assistência. Um kill é o AV. Como eu não escuto o som do jogo, galera, a primeira coisa que eu tenho que pegar aqui é o AV, cara. Porque sem escutar o som do jogo, realmente é muito difícil de jogar. E eu matei esse cara aqui agora que... Meu Deus, hein, meu parça. Já peguei o primeiro aqui. Eu vou só... Ai, tem um cara aqui. Fica parado. Fica parado. Olha que cara... Meu Deus, mano. Que cara alagado, velho. Nossa senhora. Que cara alagado. Olha ele aqui de novo. Cadê esse arrombado, mano? Corre, desgraça. Vamos lá, velho. Vamos soltar aqui o primeiro já, velho. 6 barra 1. Já pegamos o primeiro. 400 likes. Próximo episódio vai ser duas partidas. Então já deixa o seu like aí, mano. Vamos tentar bater. Olha esses caras esperando. Olha só. Sai daqui, velho. Deixa o meu stealth shopper aqui. Seu bosta. Vai pegar o teu streak, ô pau no cu. Caralho, velho. Pra quem é mais antigo do canal, deve se lembrar, mano. Que um cara roubou o dogs, velho. Eu peguei dogs do Carpackage. O que que o guiado fez? Fui lá e roubou o meu Carpackage, mano. O cara roubou o meu Carpackage, velho. Desgramado. Não tem ninguém aqui. Vou tentar dar a volta. Com certeza, aqui vai ter gente. Não tem ninguém, velho. Vai lá, stealth shopper. Olha o cara aqui, mano. Não, mata não. Nossa, o cara me salvou, mano. Cadê os caras, velho? Tem que descer aqui, mano. Vamos descer aqui. Ai, tem cara do lado. Mano, eu tinha certeza que tinha um cara ali, velho. Mas eu pensei que ele ia entrar correndo lá por causa do stealth shopper, velho. Agora eles só vão ficar nessa casa. Não vão mais sair dali. Vou ter que fazer alguma coisa aqui, mano. Filha da mãe, cara. O cara tá de sniper, mas ele joga só de secundária, velho. Que bonito, hein, cara. Tu é um grande sniper, velho. Vamos lá tentar pegar pelo menos mais um, mano. Na verdade, tem que pegar dois, né, cara. Tem que ser no mínimo três por episódio, cara. Meu cara, velho. Tentei varar o arrombado lá. Não consegui. Agora morri pra aquele cara ali, mano. Se bem que eu tava de costas. Era pra eu morrer mesmo. Meu time tá um lixo, cara. Os caras tão quase ganhando. Eu soltei stealth shopper. Ó, o cara soltou a cesta básica. Vou roubar. Vou roubar a cesta básica, velho. Vai ser hoje que eu vou roubar uma cesta básica, velho. Vai ser hoje. Vai lá, cara. Vai roubar e pegar a cesta básica lá. Aí, garoto. Aí, garoto. Vambora, velho. Vai ser hoje que eu vou roubar a cesta básica, velho. Que que veio? Wante. DXR. Que beleza, mano. Hoje eu não fui roubado. Hoje eu roubei. Agora quando ele for pegar, ele vai explodir. Ai, não, não. Que que eu fiz? Caralho, peguei esse negócio. Eu não queria, mano. Ah, vou perder meu stick de graça, velho. Ai, caralho. Eu tô batendo tudo aqui. Sai daqui, cara. Descaro, velho. Ah, não acredito que eu vou perder, mano. Que merda. Vou perder aqui o de graça, velho. Aí, explode. Aí, não morri, cara. Que beleza. Não morri. Ah, eu vou vazar aqui. Porque aquele cara tá muito suspeito ali, mano. Morre. Boa, wave. Um kill, galera. Um kill. Morre, desgraçado. Seu camper. Morre. Cadê o cara que tá aqui, velho? Mano, esse arrombado tá aqui, mano. Mas eu não consigo matar ele, velho. Morre, cara. Morre. Boa, morreu. Até que fim, velho. Nossa, eu meti bala no cara ali. Tava dando hitmark e não matei o cara, velho. Cadê? Tem mais um, velho. Tem mais um. Não vem roubar meu carpacker, velho. Já foi três carpacker. Porque lá contou que eu roubei, mano. O que que é isso? O que que é isso? Ó, velho. Vante de escolta, cara. Que beleza, mano. O jogo tá ajudando nós a ganhar, velho. Porque... Caralho, o bagulho já chegou. Já matou dois ali, ó. Lá aqui, após, velho. Vamos ver se ele vai nascer aqui. Cara, o negócio já chegou ali, ó. Matando geral, velho. Levou ali um double kill ali instantâneo, cara. Vai nascer? Sabia que ia nascer uma roubada aqui. Ah, vante de escolta desgraçado. Roubou minha kill, mano. Aí não, cara. Mata ali, ó. Aquele ali ele não mata, né, velho. Aquele ali ele não mata. Se eu tivesse escutando o som do jogo, eu tinha matado aquele cara. Vocês estão vendo, galera? Eu só mato o que vem na minha frente, cara. Porque se o cara tá nas minhas costas, ele pode estar me enchendo de bala. Eu não vou escutar nada, então ele vai me matar. Não tem como... O tempo de reação, tá ligado? Isso graças ao meu Reddceter. Que não... Funceia. Eu não consigo escutar o som do jogo por ele e gravar ao mesmo tempo. Mas beleza, né, cara? Não vão reclamar. Desde o começo do Black Ops 2 já era assim. Tem uns arrombados camperando aqui. Matei, beleza. Matei. Vamos pegar mais um? É isso mesmo, Arnaldo? Eu ia pegar mais um, né, se o cara não pegasse e destruísse aquele troço ali que já ia me dar as assistências que eu precisava. Vamos lá. Pelo menos mais um só pra finalizar, galera. Se você gostou, deixa aquele like favorito pra ajudar a divulgação do vídeo do canal. Olha só esse kill. Cara, que louco ruim. Deixa aquele like, galera. Se bater 400 likes, próximo episódio, duas partidas para vocês. Lembrando que ontem aí no canal eu voltei com o MTC do Black Ops 2, se você não viu, e quer que eu volte com a série mesmo, vai lá e dê o like. O que veio aqui na filareia, na finaleira, veio o Vant. De resposta eu troquei por um Vant. É tudo que eu sempre quis, né, meu garoto? Exatamente, velho. Exatamente, cara. Morre aí, seu camper. Aqui é o Prefire Monstro, rapaz. Aqui é o Prefire Monstro, rapaz. Chupa aí essa final kill, mano. Meu time tava fudendo a gameplay, mas valeu, hein, galera. A gente pegou um Stealth Shopper, um Vant de escolta. O que mais que a gente pegou? A gente pegou também... Ah, não. Veio... Acho que veio um Vant de resposta também. Um Missile Hellstorm, 31 barra 6, tá bom, hein, galera. Lembrando, cara, 400 likes, próximo episódio, duas partidas. Então é isso aí, galera. Vou me despedindo por aqui. Valeu, falou, e... fui!